Olá, eu sou Fabiana Oversenco e estou adorando participar desta homenagem que é feita a todos os idosos desse país, de todas as classes sociais, que são esquecidos pelos governos e por suas famílias, que lutam para poder comprar seus remédios, pagarem os seus planos de saúde caríssimos, que lutam para poder ter um atendimento digno em hospitais públicos e que com suas aposentadorias injustas, ainda assim, não perdem a sua dignidade e transmitem a sua sabedoria aos mais jovens. Estou lisonjeada em participar deste projeto e acredito que todos devem respeitar as pessoas que têm o privilégio de ter uma vida longa. Obrigada.